Mesmo com essa variabilidade nas condições climáticas na região sul, ora chovendo de forma mais abrangente e ora também com predomínio de tempo mais seco, a umidade do solo ainda segue com níveis elevados. Agora, na maior parte da região sul, os índices de umidade do solo ainda seguem superiores a 50% e os pastos conseguem manter um bom ritmo de crescimento. Ao longo dos próximos cinco dias, o predomínio é de tempo seco na maior parte da região sul com chance de pancadas isoladas e irregulares. É durante a próxima segunda semana que deve voltar a chover de forma mais abrangente no sul do país. Agora chove do Rio Grande do Sul até a metade sul do estado do Paraná, enquanto que no norte paranaense a expectativa ainda é de tempo mais seco. Ao longo do terceiro período, essas instabilidades ainda se concentram no sul do país. Os acumulados dessa vez são baixos, não devem ultrapassar os 15 milímetros e ainda segue chovendo em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também na metade sul do estado do Paraná. Então, durante as próximas semanas, essas chuvas ainda seguem frequentes na região sul, mantendo a boa disponibilidade hídrica.